O seu HB20 2015 Completam com ar-condicionado e direção Pedra, eu sou me triste Que te ama, me tira do balcão Me leva pra sua cama Leva pra sua cama, papai É a corquinha mais gostosa do país, não A corquinha mais gostosa do país Perdido por caixão completar Me acordando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com o seu HB20 2015